Os italianos quebraram a cabeça e depois de muitos expressos chegaram a uma obra-prima. Uma verdadeira ponte unindo o abismo que separava esportividade de praticidade sobre quatro rodas. O Fiat Idea Sporting. Instigada pelo sucesso da Fiat com a ideia, a Ferrari respondeu lançando seu primeiro Gran Turismo verdadeiramente capaz de levar quatro pessoas em bagagem. A Ferrari FF. FF justamente de Ferrari 4, ou seja, quatro pessoas e tração nas quatro rodas. A prova final do pedigree da Idea Sporting é a exclusividade. Menos de mil foram vendidas nos três aninhos que esse carro durou, 2010, 2011 e 2012. Ou seja, ela é mais rara e exclusiva do que qualquer Ferrari agora. Tem que ver como ela anda na volta rápida e para isso vamos convocar nosso especialista em puros sangues italianos. Mas qual que é a ideia? Gostou, Dom? Olha, ninguém sabe mais de puros sangues italianos do que você neste país. Então, eu acabei de fazer a parte fácil. Foi comprovar com argumentos racionais que a Idea Sporting é o melhor super esportivo italiano capaz de levar quatro pessoas. Melhor até do que a Ferrari GTC 4 Lusso. A sua missão é uma missão difícil. Fazer ela virar mais rápido do que uma Ferrari na volta rápida. Ah, e vai sujinha assim mesmo, né? É, eu tive que fazer coisas que uma Ferrari não é capaz de fazer com ela, entendeu? Para provar o meu ponto. Vai ser fácil a minha tarefa, meus caros amigos. Vamos embora. Fiat Ideia Sporting 132 cavalinhos. Veio nessa missão impossível. Não precisa nem falar que é quase impossível. O Cássio. Vou te falar que eu gostei que ela tem uma frentinha boa, viu? A pegada do volante muito para lá faz com que seja mais difícil de... Olha, ela faz curva. Vai sentar na zebra lá. A gente dá um toquezinho no freio para ver se... Olha, ela tem um balanço legal, cara. A frente aí, cara. O toquezinho no freio é para quando você pega a zebra. Assim, olha. Pega. Normalmente a pastilha pode mexer e abrir. Então, é importante dar um toquezinho com o esquerdo assim só para ter certeza que o freio não vai abaixar. É, quase escapou do freio, rapaz. Na Copa não, Lúcio. Na Copa não. Vai. Mas eu vou te falar, tem uma frente boa, o tempo vai ser bom. Não com um Ferrari, né? Olha o cheirinho. Eu tentei malhar ela que nem uma Ferrari, mas não sei se deu tempo. A gente viu na curva 2 lá onde foi. Você viu? Passou para lá de... Eu tenho uma pergunta PewDiePie, para você responder. O quê? Bota ali a legenda. PewDiePie, põe a legenda aí. Você tem uma 575M, uma Ferrari Maranello, lá na sua casa, nos United States, nos Estados Unidos. E ideia Sporting ou Ferrari Maranello? Difícil, hein? Ah, te lo dico, davvero, eu preferisco lá a 575M. Vai, capito? O que que virou aí? Capitamos, capitamos. Capiche. Viramos 1,16, baixo, boalhinha, 16 e 1, 16 e meio, na verdade, 16 e 57. Bastante próximo da Ferrari 458 Itália, que virou 59. Exato, 17 segundos, né? Como eu te falar, o carro tem uma frente boa, cara. Você entra ali na 2, você viu que eu entrei confiante? Nossa, meu Deus. Entrei, mas ele entrou, eu tirei o pé, gostei. A única coisa que o pé escapou um pouquinho do freio ali, que os pedaizinhos estavam meio sabolhosos, que acho que você entrou na terrinha lá e voltou. Mas o pézinho, se tiver na coisa, dá pra ver a escapada e a voltada. Mas a volta foi ok, mas eu acho que ficou difícil a minha tarefa nesse dia de hoje. Ficou, mas se você aí tem uma GTC 4 Lusso no Brasil, não precisa nem ser a Lusso, né? Tem outra versão que é abaixo, tem a V12, a V8, como é que é? As duas chamam GTC 4 Lusso, mas tem uma que é a V12, a outra é a Lusso T, que é a V8 Turbo. Aceitamos qualquer uma das duas e prometemos que somente o Rubito, que é um pouquinho habilitado em Ferrari, vai acelerar. Me faz bocheira se posso cuidar a tua máquina, grazie. Dá um like, Tom. É, grazie. Like, like. Like, like, like. A ideia esporte não ficou nem entre os 100 mais rápidos no nosso ranking geral da Volta Rápida. Mas no ranking Cooper Tires de super esportivos italianos de quatro lugares, comprovou sua superioridade sobre a Ferrari Lusso mais uma vez. Chefe, ele pegou a trabalhar de bermuda hoje? Ah, agora eu tô com os meus modelos godinis aqui, muito bem pro Velocitar. Agora você reparou que esse ideia, ou essa ideia... Eu tive essa mesma dúvida também, se é ou a ideia. Ele tem um engate que adiciona automaticamente 800 cavalos de potência. Então, tá ali no nível da sua GTC. Essa pauta, aliás, trazendo três puro-sangues italianos, né? Ideia Esporte, Ferrari Lusso e Uno com escada no teto. Uno com escada no teto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.